Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar a formação dos estados europeus. Vamos compreender qual foi o contexto histórico em que esses estados foram formados. Ok, meus amores? E, de já, eu convido vocês a fazerem uma leitura minuciosa do texto, até para compreender melhor como se deu a formação desses estados. Então, eu gostaria também de chamar vocês a dar continuidade à construção do nosso hábito. E se colocar no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Eu leio daqui e você lê daí. Ok, meus amores? Também quero dizer que hoje nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas durante a nossa aula. Enquanto nós estivermos em sala, tá certo? Eu vou enviar perguntas e vou dizer, delega, quem vai responder essas perguntas, ok? Referente ao conteúdo. Então, prepare-se. Leia o texto com atenção. Certo? Vamos lá. Vamos visualizar essa capa, não é? A formação dos estados europeus. E aqui nós estamos vendo vários governantes, ok? Mas tem um que tem uma posição de destaque. Observe aqui, ó. Rainha Elizabeth I sendo carregada em uma procissão. E olha só. Vamos lá. E aqui nós temos três perguntas que eu já entendi. Como você vai responder essas perguntas? E dessa vez, gente, eu quero que vocês respondam através de áudio, lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Identifique na imagem o governante inglês. Lembra aquele que está na posição de destaque? Como você chegou a essa conclusão? Explique aos colegas. Você vai chegar a essa conclusão, o seu entendimento, você vai observar que é um dos governantes que está sendo carregado. Ou seja, ele está na posição de destaque desde as suas roupas, as suas vestes. Isso mostra que ele é o destaque naquela procissão. Reflita e converse com os colegas sobre a forma de governo representada na imagem, citada, citando, desculpa, citando as suas principais características. E essa questão, a letra C, nós vamos ter condições de responder quando terminarmos de ler e estudar esse capítulo, ok? Então, vamos lá. A guerra dos 30 anos. Vamos compreender como se deu essa guerra, quais eram os países envolvidos e qual o contexto, qual o objetivo dessa guerra. Vamos lá? E de já também eu convido vocês. Cada um de vocês, eu quero que dentro desse subtítulo, vocês escolham três palavras-chave, tá certo? E digam três palavras-chave, cada um de vocês. E eu vou cobrar isso. Então, encontrado as três palavras, escolham as três palavras-chave que melhor explica esse texto e manda lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Não vou esquecer. Então, vamos lá. Entre os anos de 1618 e 1648, ocorreu a guerra dos 30 anos. Um dos maiores conflitos da história da Europa. De maneira geral, foi uma guerra entre católicos e protestantes. Olha só, católicos e protestantes. Porém, a rivalidade religiosa foi usada para encobrir outros interesses, como disputa entre famílias reais, lutas por território, pelo domínio do comércio e pela hegemonia política sobre a Europa. Então, de cara, nós já vamos entender quem são os envolvidos nessa guerra dos 30 anos. Católicos e protestantes. Mas esse, vamos dizer assim, esses envolvidos, eles estavam apenas de pano de fundo. Porque, na verdade, eles estavam... Essa rivalidade religiosa não tinha um fundo religioso, tinham outros interesses. Disputa entre famílias reais, disputa por território, disputa pelo comércio, disputa pela hegemonia sobre a Europa. Então, nós já vamos compreender que o contexto é muito mais emblemático do que esse que está sendo dito, não é? Sendo revelado através das nossas leituras. Do lado dos protestantes estavam países como Suécia, Holanda, Dinamarca e principados da Alemanha. Olha só, já estamos aí estruturando os, vamos dizer assim, os blocos, os rivais. Rivais. De um lado eu tinha protestantes, de um lado, do outro lado eu tinha católicos. Vamos entender. Protestantes estavam a Suécia, Holanda, Dinamarca e principados da Alemanha. Esses países e principados se revoltaram contra Fernando II, imperador austríaco do sacro ímporo romano germânico, que impôs o catolicismo na Boêmia, atual República Tcheca, país de maioria protestante. Ou seja, aí a gente já vai vendo, já vai observando a estrutura dessa guerra, os católicos e protestantes. Em um país, em uma região onde a maioria era protestante, aí vinha um governo que estava impondo a eles uma religião diferente da deles, o catolicismo. E os católicos se aliaram ao imperador austro Fernando II e ao rei da Espanha Felipe II, ambos da família Hamburgo. Apesar de ser o maior país católico da Europa, a França se uniu aos protestantes, porque pretendia conquistar territórios que pretenciam aos reis da família Hamburgo. E com isso, enfraqueceram os reinos da Espanha e do sacro império romano germânico, para tornar-se mais poderoso de toda a Europa. Para se tornar o país mais poderoso de toda a Europa. Então, só recapitulando. A guerra dos 30 anos, ela aconteceu, foi uma guerra que acontecia entre católicos e protestantes. Mas, na verdade, os viés, os objetivos não eram uma rivalidade religiosa, eram muito mais do que isso. Eles tinham interesse em disputas entre famílias reais, luta por território e domínios do comércio. E hegemonia política, claro. De um lado, tinham protestantes, países como Suécia, Holanda, Dinamarca e principais da Alemanha. E de outro, tinham católicos, que estavam aliados, que foram se aliando ao governo do imperador Fernando II. E juntamente com o rei da Espanha, Felipe II. E também a França já se uniu aí, também não com o viés religioso, mas com outros interesses. Ok? Vamos lá. Vamos avançar. A razão de Estado. Vamos entender. A guerra dos 30 anos terminou em 1648, com a assinatura de 11 tratados que, reunidos, receberam o nome de Tratado de Pais de Wiesbaden. Foi assim que o Sacro Império Romano Germânico, a França, a Suécia e os principados alemães cessaram os combates e selaram a paz. O tratado consolidar a chamada razão de Estado, isto é, o princípio de que os interesses de um Estado ou país têm prioridade sobre a religião. Ou seja, esse tratado de paz, ele consolida, vamos dizer assim, a autonomia do Estado sobre a religião. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vejam no mapa ao lado como ficaram delimitadas as fronteiras dos Estados Europeus com o fim da Guerra dos 30 anos. O tratado, assinado em 1648, trouxe profundas mudanças na vida, na política e na relação entre países europeus. As pessoas passaram a ter liberdade, aí eu já convido você para sublinhar aí. As pessoas passaram a ter liberdade de praticar sua religião, foram definidas novas divisões de territórios europeus, criou-se a ideia de Estado-nação, que estabelece a soberania dos Estados sobre seus territórios. Eu convido cada um de vocês a fazerem a leitura desse texto com muita atenção. E aí eu quero convidar vocês também a tirar desse texto, Cidadania do Dia a Dia, Soberania Nacional no Mundo Contemporâneo. O que é isso, soberania? Eu quero primeiramente que vocês comentem lá no grupo de WhatsApp para vocês, depois de vocês terem lido esse texto, o que é soberania? Soberania Nacional no Mundo Contemporâneo. E aí nós temos um subtítulo, Soberania vs Ambiente. Eu quero que vocês leiam e respondam, por favor, as questões que estão sendo propostas a partir da leitura desse texto. Ok, meus amores? Esse texto vai fundamentar, vai ser muito importante que cada um de vocês busque responder essas questões, tá certo? Então vamos lá. Nós temos uma atividade que não está sendo proposta aí no nosso texto, e eu já convido vocês a fazerem as atividades que estão sendo propostas no texto, tá bom, meus amores? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês possam realizar as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Tenham bastante atenção que a nossa aula apenas é a explanação do conteúdo, mas ela continua lá no nosso grupo de WhatsApp, na nossa sala online. Então, tenhamos todos uma ótima tarde, beijos e até a próxima!